Hoje 21 de novembro de 2016 Cheguei aqui agora em São João Evangelista inteirando 427 municípios já visitados desde o dia 17 de abril de 2016 portanto de 7 meses e 4 dias depois de iniciados agora eu começo a metade final do desafio do valente fazedor de chuva a moto está com 25.238 km rodados sendo que desses 24.000 com certeza ou 23.500 só viajando por Minas Gerais 23.000 km representa mais do que uma viagem até o Alasca e agora vamos partir para os 426 municípios que restam e eu pretendo terminar isso se Deus quiser até julho até no máximo outubro do ano que vem valeu